Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Jane, sou psicóloga social. Nesse canal a gente fala sobre psicologia e terapia. Falo de coach e às vezes eu quebro a rotina também. Eu tinha prometido que eu ia fazer o vídeo sobre habilidades em liderança. Todos os líderes têm que ter habilidades, várias habilidades, para ele interagir positivamente com seus aliados, funcionários, com seu time, seus membros de equipe. Os empregadores procuram essas habilidades nas pessoas que vão se candidatar a um trabalho de liderança. Então, eu vou te dar as 10 principais habilidades que faz de você um líder forte, ambicioso e eficiente no local de trabalho. Então, hoje nós vamos falar das 10 melhores habilidades de liderança. Esse vídeo é pra quem quer se profissionalizar em liderança. A primeira, gente, é aquela primordial que muita gente já sabe que é comunicação. Como líder, seja de equipe, seja líder de qualquer coisa, seja um autolíder ou um líder simples, você precisa saber se comunicar. Ser capaz de explicar de forma clara, sucinta aos seus comandados, desde metas organizacionais até tarefas específicas. A pessoa, para ser um líder, deve dominar todas as formas de comunicação, incluindo conversas pessoais, de departamento, completas, comunicação por telefone, por e-mail e por mídia social. Ele deve dominar todas essas técnicas. Uma grande parte desse tipo de comunicação envolve saber ouvir. Portanto, os líderes estabelecem um fluxo constante de comunicação entre eles e os membros da sua equipe. Por meio de uma política de portas abertas ou conversas regulares, isso se torna muito mais fácil e produtivo. Um líder deve estar sempre disponível para discutir questões e preocupações da sua equipe ou dos seus funcionários. A segunda é inspiração. Um líder precisa saber inspirar a sua equipe e ensiná-los a organizar. Existe um número imenso de caminhos que um líder pode usar para motivar a sua equipe ou seus funcionários. Construir uma relação que deixe o seu funcionário com uma estima saudável. Reconhecer quando algum tem algum problema, seja no trabalho, com seus colegas ou seja pessoal. Perceber quando uma pessoa da sua equipe não está bem. Isso é um trabalho emocional que você desenvolve para você perceber que alguém da sua equipe não está bem. Isso vai motivá-lo a procurar resolver seus problemas, porque ele aprende a gostar daquela equipe que respeita e que sabe quando ele não está bem. Ok? A terceira é delegar. Os líderes que tentam assumir muitas tarefas por si só vão se esforçar por qualquer coisa. Eles temem frequentemente que delegar a tarefa seja um sinal de fraqueza, quando na verdade saber delegar é sinal de que você é um líder forte. E essa questão de delegar não serve só para o profissional, serve para a vida pessoal também. Você saber delegar para seus filhos, para seus amigos, na sua vida você tem que saber delegar. Não é mandar, não é mandar, não é impor, é você saber delegar de uma forma que você envolva todo mundo naqueles seus projetos, naquelas suas ideias. Portanto, você precisa identificar as habilidades de cada um do seu time, de cada um dos seus funcionários, e atribuir tarefas a cada um dentro das habilidades deles para que eles sejam capazes de praticá-las da melhor maneira possível. E você vai criar uma base de várias habilidades fortes, coesas. Ao delegar tarefas para cada membro da sua equipe, você vai ter mais tempo de se concentrar em tarefas muito mais importantes que você não pode delegar, que é você que tem que fazer. A habilidade de liderança é positividade. Uma atitude positiva pode percorrer um longo caminho numa empresa, num escritório, seja grande ou seja pequeno. Liderança não é só para grandes empresas. A gente precisa saber liderar em qualquer área da nossa vida e em qualquer espaço. Você deve ser capaz até. Positividade, a gente é capaz de rir dos nossos próprios erros, ou quando alguma coisa sai errada, não saiu como planejado. Isso ajuda a criar um ambiente saudável e feliz na sua empresa, no seu escritório, na sua quitanda, em qualquer lugar. Mesmo durante períodos de grande estresse, procure manter a positividade e o humor. Atos simples, como perguntar a um funcionário sobre seus planos de férias, seus planos de final de semana. Isso cria uma atmosfera positiva entre você e os seus delegados. Isso, quando você tem esse tipo de comunicação com seu funcionário, isso eleva a moral deles. Eleva a moral da sua equipe, dos elementos da sua equipe. Se os seus funcionários acharem que trabalham em um ambiente positivo, eles estarão mais propensos a querer permanecer no trabalho e produzir mais. Portanto, eles estarão dispostos a trabalhar até mais horas, quando necessário. A quinta habilidade de liderança se chama confiança. Os funcionários, a sua equipe, o seu time, precisa ser capaz de se sentir à vontade para entrar em contato com você, a qualquer momento, para falar para você sobre as dúvidas e as preocupações deles. É importante que você demonstre sua integridade para que os funcionários confiem e respeitem você. Você tem que ser aberto, honesto, para incentivar o mesmo tipo de honestidade e de abertura para seus funcionários. Use criatividade. Como líder, você tem que tomar uma série de decisões que não têm resposta muito clara. Você precisa, portanto, ser capaz de pensar fora da caixa, né? Ter um pensamento. Aprenda a tentar soluções que não sejam tradicionais, ou abordar problemas de maneiras não tão tradicionais. Isso ajudará você a resolver um problema de outra forma e de outra maneira, mesmo que seja insolúvel, você consegue resolver. A maioria dos funcionários também vão ficar impressionados e inspirados em ter um líder que nem sempre segue um caminho convencional. Sétima habilidade de liderança, se chama feedback. Os líderes devem constantemente procurar oportunidades para oferecer informações úteis a seus funcionários, a seus membros, a sua equipe, a seu time. No entanto, existe uma linha tênue entre oferecer conselhos e assistência a essas pessoas e microgerenciar. Ao ensinar a seus funcionários, a sua equipe, a seu time a melhorar o trabalho e serem capazes de tomar suas próprias decisões, você se sentirá mais confiante delegando tarefas a eles. E fazendo com que eles te dêem um feedback positivo daquilo que você delegou para eles fazerem. Responsabilidade é a oitava habilidade de liderança. O líder, ele é responsável pelo sucesso e pelo fracasso da sua equipe. Portanto, você precisa estar disposto a aceitar a culpa quando algo não estiver totalmente correto ou não for feito corretamente. Se seus funcionários veem o líder apontando os dedos e culpando eles, eles perderão o respeito por você. Aceite erros e falhas e em seguida elabore soluções claras para melhorar aquela situação. Mas não culpe ninguém e nem se isole, divida com eles. Nona habilidade de liderança. O nome é compromisso. É importante que os líderes sigam com o que eles concordam em fazer. Você deve estar disposto a colocar as horas extras para completar as tarefas. Um funcionário verá esse seu compromisso e seguirá seu exemplo. Da mesma forma, quando você promete recompensar sua equipe, recompense. E você deve seguir adiante. Flexibilidade. Um líder não pode esperar que os funcionários se comprometam com o seu trabalho e com suas tarefas se ele não puder fazer o mesmo que você. Flexibilidade. Desvio e mudanças de última hora sempre ocorrem em local de trabalho. Os líderes precisam ser flexíveis, aceitando qualquer mudança que surjam no caminho. A sua equipe, os seus funcionários, o seu time, apreciarão sua capacidade de aceitar mudança no ritmo de criatividade para soluções de problemas e de emergência. Habilidades de flexibilidade. Da mesma forma que os líderes devem estar abertos a sugestões e feedbacks, se sua equipe estiver insatisfeita com o aspecto do ambiente do trabalho. Ouça suas preocupações, esteja aberto para fazer mudanças necessárias e com certeza seus funcionários, sua equipe, seu time, apreciarão sua capacidade de líder, aceitar feedback apropriado. Seja inspirado e inspirador. Considere seus talentos, suas lutas, superação, sonhos que você deseja alcançar. Isso vai fazer de você um líder único, um grande líder. Ser fiel a você mesmo, o que significa tomar medidas para ser feliz na sua própria pele. Uma auto-reflexão nem sempre é fácil, mas pode ser gratificante e trazer resultados surpreendentes. Ser nós mesmos, com nossas qualidades, nossas habilidades, nossos defeitos, nossos erros, nossas culpas, inspira os outros e nos faz uma pessoa única. Algumas pessoas acreditam que líderes já nascem prontos, não são feitos. Outros, no entanto, acham que habilidades de liderança podem ser desenvolvidas e aprimoradas assim como qualquer outra habilidade. Então, esse não é o único vídeo sobre habilidade. No nosso próximo vídeo, eu vou te dar mais 16 habilidades. Que a gente pode chamar de sub-habilidades. Que é imprescindível para o futuro do seu trabalho. Então, bye bye, até nosso próximo feliz encontro. Beijo no coração, fica com Deus.